Olá pessoal, quarta-feira, 16 de julho de 2014, Avenida Anacosta Santos. Guarda aqui um pouquinho porque eu queria falar aqui sobre essa iluminação que fizeram nos troncos das palmeiras imperiais que nós temos aqui no bairro do Gonzaga. Veja, ela vai mudando de cor, verde, aí vai mudando, tem iluminação aqui, o LED, né? E vai alterando, olha só, agora verde, amarelo, são as cores aqui do nosso Brasil. Legal, né? Quarta-feira tranquila, temperatura agradável, estamos no inverno, porém, nem parece que é inverno, né? Pessoal tranquilo, com roupa de verão, nada de casacos, esse é o inverno santista. Olha, essa parte aqui, o Gonzaga, é um lugar assim que foi sempre sinônimo de lazer. Mesmo no começo do século XX, quando foi inaugurada a primeira linha de bondes elétrico de Santos, a primeira linha de bondes movido à eletricidade foi a linha 2, e justamente ligava Santos a São Vicente via Avenida Anacosta. A linha 1 de bondes, que seria a primeira a ser inaugurada, também faz sentido, a ligação Santos-São Vicente fazia, né? Só que via o antigo Matador, ou seja, pela zona noroeste. Só que por atrasos, a linha 2 acabou sendo inaugurada antes da linha 1, e foi a primeira linha de bondes elétricos de Santos, passava exatamente aqui, ó, onde a gente está. Isso em 1909, ou seja, 2014, há mais de 100 anos. Ou seja, aqui já tinha uma característica de lazer. Por quê? O Gonzaga tinha... As pessoas vinham pra cá e faziam bastante... Faziam o seu lazer aqui. É isso aí. Gravação, não vou fazer nenhuma edição, você sabe que eu gosto desse tipo de intervenção, Bom, assim, às vezes vocês viram o pessoal gritando ali, que não era comigo, né? Não tinha nada a ver comigo, era ali brincando, falando com o pessoal ali. Mas, porque justamente esse é o objetivo desses vídeos que eu faço aqui, que é o Corriqueiro da Cidade de Santos. É isso aí, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.